O apartamento tem o centro da cidade Tem telefone, interfone, tem tv Porém não tem aquela felicidade Na vidinha lá no campo, na casinha de saber Lá na vidinha, sem antena de tv A janela era uma tela para ver o sol nascer E a voz do vento cantava no tratamento Uma cantiga rural para a gente adormecer Cada cidade a gente tem de tudo um pouco Mas falta felicidade neste mundo meio louco Bate a saudade, a vontade de ir embora Para ser feliz lá fora, na casinha de saber Cada cidade a gente tem de tudo um pouco Mas falta felicidade neste mundo meio louco Bate a saudade, a vontade de ir embora Para ser feliz lá fora, na casinha de saber Neste edifício, onde a gente sobe e desce Todo mundo é vizinho, mas ninguém se reconhece E dessas ruas, onde a gente tem de tudo um pouco Eu me perco todo dia, de tristeza e solidão Cada cidade a gente tem de tudo um pouco Segundo meio louco, bate a saudade, a vontade de ir embora Para ser feliz lá fora, na casinha de saber Anja de saber Anja de saber Anja de saber